E aí, molecada! Mais um vídeozinho do Lima City B.A. Le, meninas e le, meninos, mais um vídeozinho do Lima City B.A. É nóis! Tempinho feio da porra! Um pedacinho do Atlético hoje. Vamos encontrar a gurizada, vamos ver o que deu de carro hoje nesse tempo feio do cão, hein? Olha! Hoje deu coisa bonitinha! Tô vendo do outro lado uma caminhonetinha. Nossa, velho! Que linda! Que linda essa Ford! Já chega ali pra dar uma filmada de perto! Ó os mobila aí, ó! Os mobila chegou! Chavoso! Chavoso, chavoso! Carrilho e suas motos antigas, olha! Não, Carrilho é magnata pra caralho! Grande, garoto! Boa! Carrilho, você que é um canqueão, você manja bem essas motos? É, quatro tempos... Porque dois tempos é inibido! Piu, isso é bom! A gente tá com... Não, é, dois tempos anda mais, puta, mas pra mexer tem que mexer. Ó o cara colocou o desivinho! É nóis, ó! Bate aí, chavoso! Isso aí! Vamos filmar os carros que estão ali do outro lado, já volta aí! Deu pouco carro hoje! Tempo feio da porra! Gurgelzão aí, ó! Indústria nacional! Sem incentivo, faliu, coitados! Olha que linda essa caminheta, velho! Ó! Motor V8! Olha que pintura, velho! Tá linda demais! Pinturinha tá legal! Ó! Carroceira aí de madeira! Caramba, velho! Muito top! Muito top, muito top! Vamos lá pro outro lado! Já voltamos aqui! Olha lá o carrinho das antigas, velho! Placa gigante não ficou dentro do buraquinho certo! Sacanagem! Mas isso aqui era pra provar que eles conseguiam fazer! Fizeram um monte de cagada no começo, porque o carro não tinha frente leve, a traseira pesada! Quando acertado, a carro já tinha caído no buraqua, né? Ninguém mais queria! Desculpa, mas qual que é o modelo desse carro? É o motor, você vai lá, se eu quiser ver! É o motor... Não, qual que é o... Atrás, ar! Não, qual que é o modelo do carro? O nome? Conver! 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 O modelo é Conver! O básico é Conver! Aí cada Conver tem um modelo! Esse é um Conver! Mas eles fizeram toda a linha nesse carro! Duas portas, quatro portas, duas, Piatros, van, 1,2,5... Olha a nossa! Conver! Legal! Olha os Comodoro! Uh! Que motorzão! Lindão, lindão Olha o outro comodário lindo Olha as BMs Olha as BMs Olha ali Tá bonitão esse Olha a gangue vindo Isso aí Moleca tudo doido Nice Olha que pesada Uma plilha RS250 Essa é rara Painelzinho digital e tudo Um atocedor Hollins Top, top Mais um pouco mais Mais um no final Legenda Adriana Zanotto